Música Salve galera, Douglas Paletina Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês, tá? As novidades aqui, como que funciona esta casa do cachorro Cara, eu achei muito interessante Aqui tá o designer, aqui o modelo dela também Como é que a gente pode estar interagindo aqui com ela, tá? Esses portõezinhos aqui, muito legal, tá? Eu juntei alguns cachorros aqui, galera E vamos ver como é que funciona Deve ser o mesmo esquema lá do Last Day, né? A gente precisa colocar aqui a comida, tá? Vou mostrar aqui para vocês, galera Como é que tá aqui, a gente coloca essas comidas aqui para ele E vai aumentando ali, né? Pode ver que tá com 4 horas de comida aqui ainda Falando nisso, deixa eu até colocar mais um pouco Vamos ver aqui quantas horas falta para evoluir Ó, 8 horas ali Então deixa eu pegar mais um pouco de comida aqui Para deixar o tempo certinho, tá? Para eles poderem estar evoluindo aí, beleza, galera? Vou colocar aqui Já tô com até umas carnes aqui a mais Eu acho que vai ser o suficiente Vamos colocar aqui Beleza? 14 horas, muito bom E vamos fazer aqui, ó Pode ver que não há cachorros Mas alguns estão disponíveis para cruzamento No momento só tem esses dois aqui Vamos ver como que vai ser aqui, galera Essa primeira evolução de cachorros aqui, tá? Esse é o Rex, que foi o primeiro cachorro que a gente conseguiu aí Vamos colocar em aprimorar Ó, galera, muito bom A habilidade amigável Opa! O que que essa habilidade aqui faz? Aumenta a chance de encontrar um filhote em 1% Vamos ver se a gente consegue colocar ele Aqui é só amigo de verdade, né? Provavelmente categoria de W4 A gente conseguiu aqui o primeiro cachorro, tá? Bem interessante aqui Ele possui essas habilidades Vamos ver aqui todas as habilidades Ó o que aparece aqui, ó Comum, que é o companheiro Aumenta a velocidade de ganho de experiência Cuidadoso Aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes Amigável que foi o que a gente conseguiu Que aumenta a chance de encontrar um filhote E galera, a gente encontra muito filhote Farmando nos locais ali Eu vou mostrar pra você, tá? Vou sair do mapa aqui, vou mostrar E se você tá acompanhando aí os vídeos anteriores As lives A gente acha bastante cachorro aí, tá? Farmando Aí tem aqui a classificação de W2 Que vem o companheiro Aumenta a velocidade de ganho de experiência Cuidadoso Amigável, tá? E econômico Categoria de W3 As mesmas habilidades ali Só que aí tem a raridade Líder Aumenta o dano dos cachorros, tá? Esperto Aumenta a chance de obter um cachorro De alta classificação Durante o cruzamento Então esse daqui é bom Tá? Esperto E a categoria de level 4, tá? Que tem as habilidades normais aqui E o único amigo de verdade Que você pode estar levando junto Beleza, galera? Então o mesmo esquema aqui Da evolução Só que eu não sei como é que vai ser aí Pra gente poder estar Se tem algum petisco Alguma coisa Provavelmente tem uma ração ali Que a gente possa estar utilizando Pra cruzar esses cachorros Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar aqui em aprimorar Tá? Agora a gente ganhou ali O companheiro de XP Certo? E vamos fazer o seguinte Tá, galera? Vamos colocar esses dois aqui Eu vou fazer o cruzamento Desses dois aqui Pra gente ver Como que funciona Aqui esse esquema De cruzamentos Tá, ó Não acachou Alguns estão prontos Para o cruzamento Vamos ver aonde Que a gente faz Esse procedimento aqui Tá? De cruzar os cachorros Vamos ver aqui Ó, galera É o seguinte Pra você cruzar os cachorros É que você tem que tirar Eu tirei eles aqui, ó Tá? Você não pode estar com eles aqui Ó, você tem que tirar Deixar eles aqui Senão não vai abrir aqui Tá, ó Agora apareceu aqui, ó Escolha um animal de estimação Vamos colocar Lili Certo? Ah, só que não tem, ó Vamos colocar aqui o outro Não dá Caraca, não dá Macho Não dá, não dá, não dá Porque Ah, eles não são da mesma categoria Tá? Esse aqui, se eu não me engano Ele é um husky Cadê? Qual que é o husky? É, esse aqui é um husky Tá, galera? A habilidade ativa Então a gente não É, tem que ser a mesma categoria Deles aí, tá? Mas pra gente poder estar fazendo O cruzamento É desta maneira aqui Beleza? É, eu tinha esquecido Tá, galera? Esse Tem que ser a categoria certa É, tem um aqui Que é um husky, né? Você não vai dar pra você Cruzar um husky Com um pastor alemão Aqui no game Beleza, galera? Então é assim que funciona Agora eu vou deixar aqui A comida aqui Vou colocar esses Vou deixar eles aqui Por enquanto, né? Pra poder estar utilizando A habilidade deles Vamos ver onde que aparece A habilidade deles aqui Eu não tô encontrando aqui Onde tem essa habilidade Marcada Aqui deles, tá? Mas vocês puderam observar aqui Que tem essas aqui, tá? Beleza? São essas aqui Essa habilidade Essa daqui, ó 1% de XP a mais A gente vai ganhando aí Conforme a gente vai evoluindo Beleza, galera? Então se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários aí Espero que você tenha gostado Do conteúdo Mano, muito legal, cara Olha lá, ó Os cachorros ficam aqui Na base, mano Andando pra lá e pra lá Ó, mano Muito legal mesmo Eles ficam aqui Como eles podem ficar andando Aqui pela base Caraca, muito da hora Tá, galera? Então tamo junto Deixa aí essa avaliação No vídeo Pro conteúdo Chegar a mais pessoas Um grande abraço E fui!